Música Homem não aceita a separação da ex-mulher, mata o filho do casal de apenas 6 anos e depois se mata. Polícia reconstitui cena da morte de esposa de militar que morreu dentro da vila do exército. Novo calendário, capital paraense começa a vacina dos nascidos nos anos de 1982 e 1983. Com avanço na imunização, o governo anuncia a retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino para 2 de agosto. No futebol, o Remo está pronto para mais uma batalha na Série B. Logo mais, o time enfrenta o Sampaio Correia no Baenão. E ainda a expectativa para uma competição de Muay Thai que será em Icoraci, com a disputa de Cinturão Mundial. Santos Juninos, hoje é dia de homenagens para São Pedro. Em Belém, as festividades que começaram no último dia 26, seguem até 4 de julho com uma programação extensa para os fiéis. Terça-feira, 29 de junho de 2021, o SBT Pará já está no ar. Música No ar, SBT Pará, com Nara Bandeira. Olá, bom dia. O SBT Pará desta terça-feira começa agora. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. WhatsApp na tela, 991667033. Esse número é para você participar com a gente do nosso jornalismo, denúncias da comunidade, sugestões de pauta. Hoje tem as fotos aqui no nosso feed, na volta do intervalo, por isso não sai daí. Seguimos juntos até meio-dia e 50. E abrimos a edição mostrando que hoje a capital paraense vacina contra a Covid-19, os nascidos em 1982 e 1983. A imunização também está disponível para quem estiver com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. A Secretaria de Saúde do município está disponibilizando 23 postos de imunização espalhados pela cidade. Entre eles, a embarcação da Marinha do Brasil. Vem ver a primeira de hoje. Música Música